Oi gente, sejam bem-vindos ao Mão na Massa com a Si e a mais uma receita No vídeo de hoje eu vou preparar esse bolo nutritivo, surpreendente, delicioso e muito saudável Ele é super macio e muito fácil de fazer Bolo de abobrinha com limão Gente, assista o vídeo até o final pra você não perder nenhum detalhe Bora lá pra receita! Aqui eu tenho uma abobrinha verde, conhecida também como abobrinha italiana, tá? Ela já está lavada e bem sequinha Vou passar aqui na parte mais fina do ralador, tá? Ela tem que ficar assim, com essas tirinhas Eu não vou utilizar toda ela, eu só quero 150 gramas, tá gente? Sobrou mais ou menos a metade Vou reservar as abobrinhas E aqui nesse outro bowl Eu vou peneirar duas xícaras de farinha de trigo, tá gente? Em seguida eu vou adicionar uma colher de sopa de fermento em pó Também passando pela peneira E uma pitadinha de sal Vou misturar tudo para incorporar todos os ingredientes secos E vou reservar também Nesse outro bowl Eu vou colocar dois ovos inteiros em temperatura ambiente Uma xícara de chá de açúcar E meia xícara de chá de óleo O óleo é da sua preferência, ok pessoal? E vamos bater até ficar um creme um pouquinho mais claro Lembrando que você pode bater perfeitamente a mão, tá pessoal? E olha aqui como ficou Em seguida nós vamos raspar a casca de meio limão A casca de limão aqui pessoal é a gosto Mas cuidado para não exagerar, tá? Para não ficar amargo Em seguida eu vou espremer esse mesmo limão E vou colocar 50 ml apenas do suco na massa, tá bom gente? E aí gente, vocês estão gostando desse bolo de abobrinha com limão? É um bolo super saudável Ele é bem diferente e delicioso Sem contar que ele é muito fácil de fazer Se já está gostando gente, ative o sininho aqui em todos Para você não perder mais nenhum conteúdo aqui do canal E aproveita e já se inscreve para você voltar para assistir outros vídeos Vou misturar mais um pouquinho com o fuê E em seguida eu vou adicionar os ingredientes secos, tá gente? Mas bem aos pouquinhos, tá? Não coloca tudo de uma vez não Desse jeito assim, tá? Observe como eu faço E aí gente, vocês estão gostando da receita desse bolo de abobrinha com limão delicioso? Para você que ainda não deu like, essa é a hora, tá gente? Já deixa o seu like para fortalecer o canal aqui da Si E se inscreva para você não perder mais nenhum conteúdo Receita como essa, fácil, econômica, deliciosa é aqui Mão na massa com a Si, tá gente? Eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo Os links com todas as receitas aqui do canal, tá? Depois que terminar esse vídeo vocês dão uma olhadinha lá E agora chegou a hora do ingrediente principal, gente Eu vou adicionar a abobrinha Vou colocar aos poucos e vou mexendo aqui com a espátula, tá? Esse bolo é incrível Você não percebe o sabor da abobrinha Você só percebe uma crocância diferente nesse bolo, gente Faça esse bolo, você vai se surpreender com o sabor Ele é delicioso, vale super a pena E olha como fica a textura dessa massa Essa abobrinha, ela traz uma umidade para o bolo E deixa ele super fofinho Vou usar essa forma de bolo inglês Desmontável, tá gente? Ela é forneável, não precisa untar Eu já montei ela Qualquer dia eu vou fazer um tutorial ensinando vocês a montar essa forma É muito fácil, gente Eu vou colocar para vocês na descrição do vídeo A medida dessa forma, ok pessoal? Se vocês quiserem comprar Essa é a forma média, tá? É o tamanho médio Sobrou um pouquinho de massa E eu vou colocar numa outra forminha, tá gente? Redondinho, um pouquinho menor A forma forneável, vocês colocam um tabuleiro ou uma assadeira por baixo, tá? Olha só como ficou Ele é só em 35 minutos, tá gente? Mas vocês façam o teste do palito aí Ela é bem prática Ela é fácil de desenformar E não gruda nada Eu deixei esfriar um pouquinho Agora eu vou desenformar, gente Olha como é fácil Não gruda nada Lembrando, pessoal Que esse bolo pode assar em qualquer tipo de forma, tá? O pouquinho de massa que sobrou Eu assei numa forminha Bem pequenininha, tá? Eu untei com o desmoldante caseiro Que tem receita aqui no canal, tá bom? E olha aqui como ficou Também não grudou nada, pessoal Olha só como é fácil Vou deixar a receita do desmoldante caseiro pra vocês aqui abaixo na descrição do vídeo também Agora eu vou fazer uma caldinha simples Com duas colheres de sopa de açúcar de confeiteiro E limão, tá? Gente, o limão você coloca aos pouquinhos Até dar o pontinho da calda, tá? Se você quiser uma calda mais rala Você coloca um pouco mais de limão Se você quiser uma calda mais grossinha Você coloca um pouco menos, tá? Vai colocando aos poucos e mexendo Até ficar no ponto desejado Essa calda é super simples E fica uma delícia Pessoal, não precisa levar ao fogo É só o açúcar de confeiteiro com limão Olha só como ficou Agora eu vou colocar um pouquinho dessa calda aqui Por cima do bolo, tá? Vou fazer aqui uma decoração bem simples E decorar com raspinhas de limão Meus amores, muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final Foi feito tudo com muito carinho pra vocês Se gostou, não se esqueça Deixa aquele like gostoso Pra fortalecer aqui o canal da Si Comente Se inscreva Pra não perder mais nenhum conteúdo E compartilhe pra esse vídeo alcançar mais pessoas Por hoje é só Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Beijinhos do Brasil Fui Tchau, gente E até o próximo vídeo